Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. No programa de hoje olhamos para os últimos dois anos da sociedade e da economia portuguesa. Faz hoje dois anos que o governo português assinou com a Troika um memorando que oficializou o programa de assistência financeira. Desde 2011 os números estão piores, mas o governo já fez algumas reformas estruturais. Há um ano de terminar o programa, falta fazer a reforma do Estado e pensar no Portugal pós-Troika. Faz dois anos que o governo de José Sócrates assinou um memorando de entendimento com a Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. Segundo o acordo estabelecido por três anos, a Troika emprestava 78 mil milhões de euros a Portugal, mas em troca o país teria de pôr as contas públicas em ordem. Estamos agora, há um ano da Troika, a sair de Portugal. Dois terços do programa já passaram. O nível de austeridade aumentou, os impostos engordaram, as pensões e os salários diminuíram e a taxa de desemprego está em números recordes. Por outro lado, caíram os encargos do Estado com parcerias público-privadas, as rendas excessivas na energia, diminuiu o número de empresas públicas com processos de privatizações e Portugal conseguiu financiar-se nos mercados com dívida há cinco e há dez anos. O desempenho da economia em 2011 já era negativo, com uma queda de 1,6% do PIB. Ainda assim, uma contração menor do que aquela que o governo estima para o final deste ano. A imigração é uma das marcas destes dois anos de memorando. Disparou desde 2011. Durante estes dois anos, da direita à esquerda, ninguém deixou de opinar sobre o programa de assistência financeira. O próprio ministro das Finanças, Vítor Gaspar, já admitiu que o programa foi mal desenhado logo de início. Recentemente, o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, admitiu também que na altura da assinatura, criou um programa com duração de quatro anos em vez de três. Há um ano de terminar o programa de ajustamento, a reforma do Estado ainda está por fazer. Será um corte na despesa do Estado de 4,8 mil milhões de euros até 2015. Uma forma de começar a preparar o período pós-troika. Depois de Portugal terminar o programa de ajustamento acordado com a troika, os problemas do país vão continuar. A solução pode ser um programa de apoio para depois de 2014. Esta é uma das conclusões de um estudo do Think Tank belga e surge dias antes do Conselho de Estado, que vai analisar o período pós-troika. A fragilidade da economia portuguesa não vai desaparecer subitamente a partir de junho de 2014, quando terminar o programa de ajustamento. Nessa altura, a troika sairá de Portugal, mas as dificuldades do país vão continuar devido aos problemas estruturais da economia portuguesa já antes da crise. Esta é uma das conclusões do estudo, apresentado pelo Think Tank Bruegel, que analisa os programas de assistência financeira a Portugal, Grécia e Irlanda. Os autores do estudo deixam o alerta. Se antes da troika, Portugal tinha baixo crescimento e pouca produtividade, desemprego elevado e altos déficits orçamentais e de conta corrente, depois da intervenção da troika, os déficits vão ser reduzidos, mas o desemprego e a dívida pública serão consideravelmente mais elevados. Por isso, o país pode precisar de um programa cautelar de ajuda, com compra de dívida por parte do Mecanismo Europeu de Estabilidade no Mercado Primário e do Banco Central Europeu no Mercado Secundário. Para este grupo de reflexão belga, o crescimento vai ser a chave do sucesso português. Ainda assim, os números para a sustentabilidade não são fáceis de alcançar. O estudo diz que com as taxas de juros de longo prazo a rondar os 6%, Portugal tem de conseguir um crescimento nominal do PIB de pelo menos 4% e um excedente primário para assegurar a sustentabilidade da dívida. Os três autores do estudo não pouparam também críticas à troika. O Brugel considera que as previsões da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional foram demasiado otimistas. Alertas dos economistas que podem servir para a reflexão do Conselho de Estado que se realiza na próxima segunda-feira para debater precisamente o período pós-troika. Se quiser participar no programa de hoje, basta ligar para o 21-323-6898 e responder à pergunta o que mudou em Portugal em dois anos de programa de assistência financeira. Pode também deixar o seu comentário no site do Económica em www.económico.pt ou enviar um e-mail para assembleia.geral.económico.pt. E para passarmos em revista estes dois anos de troika em Portugal, contamos com a presença de Renato Gonçalves, a quem desde já agradeço a presença neste Assembleia Geral. Muito obrigada, professores. Há dois anos pareceu inevitável a todos este pedido de ajuda externa para conseguirmos recompor as nossas contas públicas. Ontem, Louvo Xavier disse na televisão que este programa foi uma responsabilidade do PSD porque chumbou o PEC 4 na altura e disse também que na altura Angela Merkel, o chanceler alemã, não queria um programa formal de ajuda a Portugal, queria antes que fosse uma ajuda menos formal com menos regras, compromissos e metas que são medidas à lupa. Olhando para estes dois anos que passaram, era evitável este programa de assistência financeira a Portugal? Muito boa tarde, muito obrigado. Tenho muito gosto em estar cá neste programa consigo para tratar deste tema que é de um uma importância enorme para todos nós portugueses e, enfim, portugueses e não apenas os portugueses, mas também cidadãos da Europa. Eu creio que a pergunta hoje colocada tal como é colocada pode, de alguma forma, ser considerada extemporânea. Eu gostaria, para procurar responder a essa questão, de lembrar que nos primeiros meses de 2011, quando se colocou a dificuldade séria de financiamento de Portugal, enfim, houve uma quase unanimidade na sociedade portuguesa, pelo menos junto das entidades que acompanhavam mais diretamente esta questão, houve uma quase unanimidade quanto à necessidade de Portugal recorrer, enfim, a um auxílio financeiro externo. Recordo, enfim, muito rapidamente, por exemplo, as posições manifestadas por alguns dos principais responsáveis pelas finanças públicas. A comunicação social, da altura, indicava até que o próprio Ministro das Finanças não tinha qualquer dúvida, o doutor Teixeira dos Santos, não tinha qualquer dúvida quanto à necessidade de Portugal ter de recorrer a esse, enfim, a algum auxílio financeiro externo. Aliás, foi ele próprio que disse, quando os juros ultrapassassem os 7%, que seria inevitável. Inevitável. É evidente que, na altura, também foi criticado precisamente por causa disso, porque, creio eu, nunca se poderá dizer que a marca dos 7% ou dos 6,5% ou dos 8,5% é absolutamente irreversível. Mas se na altura era considerado inevitável, agora que passaram dois anos e que vimos o que foi feito e o que não foi feito durante dois anos de programa de assistência financeira, conseguimos dizer se era, de facto, evitável? O que era desejável, creio eu, era, de facto, não se ter recorrido a um programa deste género e, sobretudo, um programa extremamente rigoroso no sentido de excessivo quanto às metas exigidas a Portugal, de resto, tal como sucedeu em relação à Grécia e, agora, mais recentemente, também em relação a Chipre. Porquê? Porque as metas exigidas, impostas por parte dos vários parceiros europeus e, mais em concreto, do Fundo Monetário Internacional, por um lado, e, por outro lado, por parte da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, essas metas hoje é evidente para toda a gente e, desde o início, já seria mais ou menos fácil de verificar que seriam de uma dificuldade imensa de poderem ser atingidas. Então, porquê que foram impostas estas metas, se são inalcançáveis? É claro que há várias explicações. Há explicações mais financeiras ou estritamente financeiras que dão, sobretudo, relevância aos números e salientam os enormes desequilíbrios que foram sendo acumulados ao longo dos vários anos e, na medida em que os ajustamentos, os desequilíbrios atingiram níveis tão elevados, tornava-se, enfim, necessário, do ponto de vista estritamente financeiro, um ajustamento muito rápido, enfim, penalizador para as pessoas. Mas colocam-se as metas mais altas para que possamos cumprir um pouco menos do que aquilo que era suposto? Eu creio... Há essa técnica? Eu creio que também há outra explicação, aliás, que teve grande eco, tem tido grande eco em Portugal, mas não só em Portugal, na Grécia e em vários outros países de resto, que é a ideia de considerar que estes programas de ajustamento muito rigorosos, excessivos quanto às metas a atingir, que tinham um outro efeito, uma outra intencionalidade, que era exatamente o efeito de penalizar os povos do sul da Europa, não é verdade, no caso de Portugal, mas também o mesmo acontecia em relação à Grécia, precisamente por terem, ou melhor a dizer, por não terem cumprido os tais célebres e antigos critérios de equilíbrio orçamental, de, enfim, compromisso de não elevar a dívida pública e assim sucessivamente. Ora bem, o grande problema é que se esqueceu ou se fingiu esquecer que sempre que são levados a capos, sempre que se tenta concretizar qualquer tipo de programa desta natureza, programas de ajustamento, é necessário ter em consideração e isso é absolutamente essencial. É aquilo que qualquer estudante que trate destas questões logo nas disciplinas introdutórias, enfim, do ensino superior que trata destas questões, enfim, aquilo que é absolutamente necessário ter-se sempre em conta é exatamente dos efeitos que inevitavelmente teriam de ter caráter recessivo, porque eram medidas extremamente limitadoras quanto ao funcionamento da economia, que eram extremamente limitadoras e penalizadoras dos rendimentos das pessoas, sabendo nós que este tipo de medidas têm necessariamente, por resultado, efeitos recessivos que, por assim dizer, se vão disseminar por toda a economia, com consequências desastrosas a nível, por exemplo, do desemprego e a nível de outro tipo de efeitos sociais que são absolutamente dramáticos. Exatamente, para perceber esses efeitos sociais vamos ouvir um telespectador que nos liga de Lisboa, António Almeida, 50 anos, economista. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, eu sou do seu convidado e eu gostaria, para não me alongar muito, não é, de referir que a maior falha e que aliás ainda subsiste é a ineficácia completa da justiça e do sistema legal, do sistema legal e da justiça, melhor dizendo, para recuperar o dinheiro do dinheiro do contribuinte, que foi esbanjado em gestões danosas, na irresponsabilidade de muitas decisões políticas, no abuso ou corrupção de algumas contratações e, enfim, no irracional de muitas contratações públicas e catuadas. Portanto, este é um aspecto notório. Mais do que ir atrás das pessoas, impunha-se que o nosso sistema legal e judicial tivesse a capacidade e a eficácia, num curto prazo, de recuperar o dinheiro perdido. Infelizmente, os nossos juristas que tanto falam, tanto conversam, tanto falando de tudo e mais alguma coisa, não atacam aquilo que está exatamente no seu âmbito. É verdade que a Assembleia da República é o órgão legislativo por excelência, mas também é verdade que os juristas e os licenciados em direitos têm um papel absolutamente fundamental na construção do sistema legal e do sistema judicial. E aqui a falha é total. Sem nenhum desprimor para a Ministra da Justiça, que tem feito um brilhante papel, mas não suficiente. Por outro lado, parece-me que o ajustamento, comprova-se hoje, que o ajustamento que foi levado a cabo era absolutamente essencial e foi todas as consequências que dele derivaram em responsabilidades imputáveis, inequivocamente, à irresponsabilidade e espejamento do dinheiro público efetuado pelo Partido Socialista, sem qualquer contenção ou vergonha, quer na dívida, quer nos déficits do Estado, quer em alguns contratos elaborados. Portanto, os ajustamentos foram absolutamente necessários. Agora, a sua programação e execução é muito fácil falar depois. Mas, para quem fala depois, poderiam ter sido diferentes. Não o front-load, que o front-load devia até ter sido bem maior, começando exatamente a carregar no corte da despesa, que seria absolutamente necessário. sem aumentar a carga fiscal, que foi absolutamente fatal para a acessão que se seguiu. As limitações no mercado doméstico decorreram não tanto de desemprego, mas, sobretudo, a carga fiscal caiu em cima. E, portanto, da saída desses recursos, desse poder de compra, foi convertido para o pagamento da dívida e dos juros. Portanto, podia só acrescentar mais dois pontos. Depois de cortarmos os gastos, na medida do estritamente necessário, deveriam então recorrer ao aumento de impostos e selecioná-los criteriosamente. Porque, enquanto as exportadoras, que eram absolutamente essenciais, iam ter zero fiscal, não pagar absolutamente nada, porque o país, quer se queira, quer não, está dependente para descolar das exportações, mais do que reanimação do mercado interno. Embora este seja importante para diminuir o desemprego. E depois, outra vantagem enorme, outra diferença enorme, foi a maior seriedade, seriedade, honestidade deste governo. Que iremos ou não, tenha governado bem ou não, tenha executado bem ou não o programa de ajustamento, a verdade é que se nota neste governo uma preocupação, por parte de todos os ministros, de transparência, de seriedade e de contenção na despesa pública, que é afinal, diante dos contribuintes. E fico-me por aqui, havia mais a dizer. Muito obrigado, António, pela sua opinião nesta Assembleia Geral. Renato Gonçalves, voltamos à conversa, pegando um bocadinho também na opinião deste telespectador, que disse que houve um esbanjamento do Partido Socialista, mas a verdade é que os problemas são de várias décadas, não é? Eu não me queria, naturalmente, pronunciar sob aspectos estritamente políticos, por razões óbvias. Agora, poderia talvez fazer uma referência a alguns elementos objetivos. É certo que, de facto, o déficit público era elevado e foi sendo sucessivamente arrevisto ao longo de vários anos e esses elementos são objetivos e, portanto, não quero necessariamente associar um partido ou outro, como eu, ou outros partidos. Agora, isso é certo. Sim, é um problema que é transversal a qualquer partido político, não é? Não quero dizer necessariamente que haja igualdade de responsabilidade, porque, reparto, depende de ano para ano, isso aí ter-se de analisar, tendo em consideração, creio eu, os números relativos a cada um dos anos e tendo também em conta, nomeadamente, as revisões que têm vindo a ser feitas sucessivamente sobre isso. Agora, é preciso ver também que o problema de Portugal, e não só de Portugal, não se resume a esse problema das contas públicas, não é um problema apenas do déficit público e do resultado que decorre do sucessivo somatório dos déficits públicos, ou seja, da dívida pública, que, de facto, é extremamente elevada e é de tal modo elevada que, hoje, uma parte significativa da sociedade portuguesa, ou dos observadores portugueses, dos vários partidos políticos, o que consideram é que, provavelmente, esse nível de endividamento de Portugal vai ser extremamente difícil de cumprir. É uma tarefa, é uma dificuldade que se coloca hoje e que se vai colocar, eventualmente, por mais do que uma geração, não é? Devido aos seus montantes elevados. Mas, de qualquer modo, além deste problema, há outros problemas de fundo, há nomeadamente o problema das perdas sucessivas de competitividade da economia portuguesa. Ou seja, há um conjunto de factores que é tão complexo e tão vasto que, ou que são vastos esses factores, que tornam difícil a solução do caso português. Se me permite, só em relação àquilo que foi considerado pelo Sr. António Almeida, enfim, a relação com a qual aproveito para retribuir os cumprimentos, eu gostava de dizer que é evidente que seria muito bom que o sistema de justiça funcionasse com eficiência, com eficácia, nestes casos e em todos os outros. Aliás, essa circunstância, essa dificuldade do sistema de justiça português é um aspecto que tem, enfim, efeitos nocivos não só para a sociedade portuguesa, mas também até do ponto de vista estritamente económico, em termos de competitividade, porque os investidores, sejam portugueses e sobretudo estrangeiros, olham também para a eficiência, para a eficácia, para a imparcialidade do sistema de justiça como elemento muito importante para decidir em que país, em que local é que devem investir. Em todo caso, acho que não se deve confundir o plano estritamente político com o plano jurisdicional, porque a questão da responsabilidade política deve ser apurada noutra sede, em sede eleitoral, enfim, na altura do voto das pessoas. Com isto não quero pretender, minimamente, desresponsabilizar ninguém, como é óbvio. Em todo caso, gostava de fazer uma separação clara entre esse plano jurisdicional, por um lado, o plano dos tribunais, que de facto é importante que seja uma atuação eficaz, rápida, eficiente, embora os juristas também nunca se esqueçam, e não se devem esquecer, de salientar que o que importa não é apenas a celeridade, a rapidez de resposta do sistema jurisdicional. Importa também, naturalmente, haver uma grande preocupação com o rigor na aplicação eventual de sanções, sendo esse o caso. Era só isto que eu queria acrescentar. Há outros aspectos, mas naturalmente que não vamos só... Serão outro tema, com certeza, deste programa. Foi ingrato para o PSDI e para o CDSPP assumirem um governo de coligação quase um mês depois do memorando ter sido assinado? Eu não me quero colocar no plano nem de um, nem de outro, nem de outros partidos. É evidente que a tarefa, se fosse ela para esses dois partidos, ou para quaisquer outros, incluindo o Partido Socialista, eu creio que a tarefa é gigantesca. Era gigantesca e, como vemos agora pelos dados acabados de, mais uma vez, enfim, ser atualizados, não é verdade, sobre a situação económica, financeira de Portugal e com repercussões a outros planos, enfim, social, humano, não é verdade, de enormes dificuldades para tantas e tantas pessoas, independentemente de tudo isso, é evidente que todos os dados demonstram muito claramente que a tarefa é gigantesca. E, portanto, e seja para quem for, com isto não quero dizer naturalmente que não haja alternativas. Pelo contrário, há sempre soluções alternativas para qualquer tentativa de resposta a este enorme problema que nos atinge, que não nos atinge apenas a nós, em Portugal, de tal modo que estas dificuldades poderão pôr em risco até a própria sobrevivência da União Monetária Europeia, do euro, aliás, como tem sido salientado também por vários observadores e observadores que conhecem estas matérias com, enfim, com grande profundidade. Renato, vamos também ouvir outro telespectador que conhece, de certeza, a realidade portuguesa e aquilo que vive. Manuel Candeias, Liga-nos de Queijas, tem 68 anos e é reformado. Muito boa tarde. Leon. Olha. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu queria, realmente, houve um espectador que já disse muita coisa e falou muita verdade. Mas há, de facto, aqui algumas situações que me parecem que, por exemplo, o programa que nós fizemos com a Troika, a mim parece-me que houve aqui alguma precipitação. Não que nós tenhamos em condições de poder fazer qualquer tipo de exigência, como disse o senhor que está aí e, muito bem, nós, quando vamos pedir, temos que nos sujeitar. Mas a mim parece-me que há qualquer coisa aqui que não está bem conseguido. Se não vejamos o caso da Espanha e da Itália, que numa situação também muito semelhante à de Portugal, eles têm conseguido uma situação muito mais vantajosa do que nós. e nós, quer dizer, não conseguimos tornear essa situação e podíamos, se calhar, com não sei, com algumas pessoas com mais experiência à frente desse problema, podíamos ter conseguido realmente algumas coisas melhores. Mas eu penso que, nesta altura, ao fim de dois anos, há aqui vários aspectos que me dão para pôr em prática. Há mais verdade. Eu penso que nós andámos muitos anos a viver dentro de uma mentira. E este programa veio realmente dizer que os portugueses, tal como a maior parte da Europa e, se calhar, do mundo, mudou. Há alguma coisa mudou. E mudou para pior. Cada vez somos mais. Cada vez trabalhamos menos. Trabalhamos menos no sentido de haver menos trabalho. Não que não sejamos trabalhadores. Mas, cada vez, há menos trabalho. Depois temos aqui também uma situação que me parece, se não vejamos, quando nós queremos fazer uma reforma do Estado, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar uma série de sindicatos que têm muitas culpas nesta situação. E eu vou explicar porquê. Porque se nós temos um sindicato que só quer introduzir pessoas na função pública, mais um, mais outro, mais outro, ao longo de uma série de anos, sabendo que se fez, criou-se uma lei em que, quando entra para o Estado, já não pode sair. A não ser que seja por um acordo, por indenização. Ora, o sindicato sabe quantas mais pessoas estão lá a meter, está a tirar o pano da boca aos outros que nós tiveram. Ou aos outros que estão reformados. E, então, como é que se pode resolver este tipo de situação? Não se resolve e veja o que é que está a acontecer. É os sindicatos que não querem aceitar. É isto que está com uma despesa enorme do Estado. Porque, se não vejamos, se eu tenho um restaurante, o meu restaurante está a figurar e está a elaborar bem, eu tenho quatro empregados. Mas, se eu lá puser mais quatro empregados, o que é que acontece? Passado há algum tempo, os oito têm que ir para a rua. Porque eu dei cabo do restaurante para eu estar a introduzir mais trabalhadores. Qual é do que a capacidade que eles tinham? É o que se está a passar. E hoje, deixe-me só dar um exemplo. Eu não estou contra as pessoas que se formam em qualquer área sua. Ou seja, de engenharia ou de educacia, seja aquilo que for. Mas eu penso que tem que ser dito nesses institutos, onde essas pessoas, esses rapazes e raparigas, são formados, têm que se mentalizando, esses rapazes e raparigas, que, quando saírem, não têm emprego. Eles não têm emprego, não há mercado para eles. Porque, antigamente, eu lembro, eu me soube o tempo da outra senhora, desculpe eu estar a voltar, nessa altura, só ia para a escola quem tinha a possibilidade de pagar os estudos. E, mesmo assim, não entravam todos logo. O senhor agora, veja todos os anos, desculpe o tempo, a fornada que sai. E depois eles vêm protestar para a rua, vêm protestar para todos do que tem sítio, que isto agora é uma vergonha, uma falta de educação, que vêm cantar a Vila Morena para aqui, subiam ao primeiro-ministro. Não sei que eles realmente, desculpe esta observação, quando tiram o curso, também deviam tirar um curso paralelo de educação. Um doio era logo, é, tiravam ao mesmo tempo. Mas não tiram, porque saem com a formação de um lado, mas saem com a má educação do outro, que é o que se passa agora, realmente. Manuel Candeias, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Vamos também agora aproveitar para ler um comentário, que nos foi deixado no site do Económico há momentos. Esse comentário diz que mudou tudo e para piores. A economia afundou-se. Estamos mais endividados. Não se prevê solução nenhuma. Não há políticos competentes para governar. As pessoas emigram, deixando o país para os velhos suportarem. Querem o quê? Milagres? Peçam à Nossa Senhora de Fátima. Renato Gonçalves, parece aqui uma provocação a Cavaco Silva, que fez este comentário esta semana. Este telespectador dizia-nos que há mais verdade agora do que havia anteriormente. O Governo consegue chegar aos cidadãos e dizer isso mesmo? Eu creio que não. Provavelmente há uma maior consciência da situação muito grave que Portugal atravessa. Eu creio que hoje há uma percepção muito mais clara das pessoas em geral quanto à gravidade da situação. Isso, aliás, não resulta apenas de um maior acompanhamento da informação sobre este tipo de matéria, mas talvez sobretudo por outra razão, porque no dia a dia de todos nós passamos a conhecer várias situações, passamos muito perto de pessoas próximas, mais ou menos próximas, que são atingidas. Todos nós somos atingidos pelos efeitos nocivos que atingem a sociedade portuguesa. E nós vimos na peça inicial que todos os fatores macroeconómicos estão piores. A contração do PIB era de 1,6%, vai ser de 2,3%. Isto falando das estimativas oficiais. O déficit era em 2011 4,4%, será de 5,5% no final deste ano. Enfim, todos os valores são muito superiores este ano do que há dois anos atrás, quando a troika entrou em Portugal. É normal que durante o tratamento o paciente piores antes de melhorar? Antes de melhorar? Bom, olhando para estes dois últimos anos, parece que sim. Parece que a seguir este tipo de caminho, os efeitos nocivos agravar-se-ão, já se agravaram significativamente, sobretudo quanto a alguns dos indicadores que referi. O caso do desemprego, enfim, é um indicador muito grave e tal modo grave que, em relação a isso, permita-me que discorde da observação que foi feita pelo Sr. Manuel Candáias, precisamente porque, enfim, a evolução dramática desse indicador... Estava em 12,9% em 2011 e deverá ficar, segundo as estimativas do Governo, em 18,2%, embora no primeiro trimestre já tenhamos atingido 17,7%. Pois é, portanto, eu creio que aí se justifica a máxima prudência por parte, fundamentalmente, do Governo, pela relevância que todas as suas decisões e atitudes e comportamentos têm sobre a economia, é, creio eu, que, pelo menos nesse domínio, o Governo deveria ter todo o cuidado e creio que aquelas tentativas e aquelas propostas dos últimos dias, das últimas semanas, insinuando exatamente soluções absolutamente drásticas que conduzirão a um agravamento muito maior desse indicador, creio que deveriam ser claramente repensadas, revistas, muito bem ponderadas, sob pena de verificarmos um agravamento ainda muito maior desse indicador, que é absolutamente dramático para a vida de todas as pessoas, não apenas das diretamente envolvidas, mas de toda a sociedade portuguesa e com efeitos recessivos que se vão estender, enfim, a todo o funcionamento da economia, falando-se por isso, e a esse propósito, naquela ideia de espiral recessiva, não é? É nisso que se traduz essa ideia. Renato, vamos ouvir outro telespectador que nos liga do Porto, António Rocha, geógrafo, 60 anos, muito boa tarde, qual é a sua opinião sobre o que mudou em Portugal nos últimos dois anos? Cumprimento a senhora jornalista Marina Conceição e o professor Renato Gonçalves. Eu queria dizer-lhe o seguinte, em relação às duas últimas intervenções. Só de facto, uma cedeira política muito profunda, um sentido de legislação muito intenso e uma falta de objetividade chocante podem, digamos, ter permitido nós ouvirmos o que ouvimos. É um obscurantismo que, de facto, que é a marca da direita portuguesa e que, de facto, nos choca ao fim de tantos anos de democracia e de tanto investimento no setor da educação e da cultura. Mas, enfim, as palavras e as análises medianas e ficam com quem as produziu, vamos ao que importa. Efetivamente, estes dois anos do programa de assistência financeira, que, como o referiu no início da sua intervenção e o professor Renato Gonçalves também, ocorreram por razões perfeitamente injustificadas, porque, como disse o segundo interventor na sua preleção, há dois países que, em situações idênticas às nossas, à nossa, à data de dois anos atrás, estavam na mesma situação, nomeadamente a Itália e a Espanha, conseguiram melhores condições, que eram as que tinham, o anterior primeiro-ministro tinha negociado com o Banco Central Europeu e com a senhora Merkel. E esta, digamos, aventura que nós estamos a passar e que foi, o antigo primeiro-ministro chamou a atenção que era uma aventura irresponsável, imposta por um senhor chamado Marco António Costa ao próprio PSD, que disse que havia eleições dentro do PSD ou, digamos, havia eleições no país, vingando esta última tese, associando à intensa campanha do PSD na altura, na Europa, que levou, de facto, à contração dos mercados e à remitência em financiarmos. É preciso fazer este apelo à memória para que as coisas fiquem corretamente posicionadas. Mas, António Rocha, passados dois anos, o que é que mudou? Eu digo-lhe, mudou, olha, em termos de reformas estruturais não temos nenhuma, a não ser um desemprego estrutural que vai ficar para 16%, entre os 14% e os 16%. Desarticulamos a estrutura familiar, maltratamos os idosos, colocamos, digamos, um problema intergeracional. Portanto, os idosos são culpados por não saírem dos seus postos de trabalho e por não darem trabalho aos mais jovens. Os mais jovens afastam-se do país e vão deixar-nos um hiato de 30 anos, é preciso dizer isto, e eu, como especialista na matéria, posso dizer que é um hiato no mínimo de 30 anos na nossa demografia. Eu não sei quando é que Portugal conseguirá recuperar. Agora, uma coisa lhe posso dizer, em termos de legislação, o professor Renato Gonçalves sabe isso, o elemento que produz legislação é a Assembleia da República. Se a legislação é má, ela resulta da Assembleia da República. Nós não temos maus juízes. Nós temos juízes que julgam com as leis que têm. E digo-lhe uma coisa, acerca desta ministra, para além de intenções, aliás, como dizem todos os membros do governo, para além de intenções que são sistematicamente desmentidas um dia após serem anunciadas, eu ainda não vi, e penso que nenhum português viu, nenhuma medida que pudesse trazer melhoria. Daí, como a senhora diz, com toda a razão, e os números não desmentem, os indicadores não desmentem, nós estamos hoje pior do que há dois anos. E pior do que isso, é que não vemos, digamos, nenhuma saída que nos possa permitir ter esperança. Essa foi outra reforma, digamos, essa foi outra derrota estrutural, que é a desesperança que se instalou no país, em todos. Este sisma grisalho, repare, é um sisma que quando deixar de existir, significa que 60% dos portugueses desempregados neste momento, sem nenhum meio de sustento, são dados como efetivamente não existentes. E não há nenhuma humilhação superior para um ser humano do que é ser considerado não existente. António Rocha, muito obrigada pela sua opinião nesta Assembleia. Muito obrigada. Retomamos, então, a nossa conversa, pegando também um pouco das palavras de António Rocha, porquê que ainda não se vêem resultados práticos passados dois anos de políticas de austeridade? Vemos resultados, mas os resultados são negativos, na verdade, em termos de... Mas os objetivos não são esses, os objetivos é melhorar, porquê que não se vê ainda nenhum resultado dessa melhoria? O problema maior, creio eu, é que não se vê e se forem seguidos os mesmos caminhos, dificilmente se verão resultados positivos, enfim, do ponto de vista da vida das pessoas, durante muito tempo. Repare, é claro que se pode sempre evocar alguns resultados estritamente financeiros. Enfim, houve, nomeadamente, a redução de despesa pública e... Sim, a reduciação de contratos de PPPs, de SWAPs, todo esse esforço que o governo fez. e que teve depois, enfim, algum reconhecimento, nomeadamente, nos mercados financeiros internacionais, nos mercados financeiros, na verdade, de tal modo que as taxas de juros, que já estiveram em níveis muito elevados, as taxas de juros, enfim, para os empréstimos do país, da dívida soberana, enfim, agora estão em torno dos 5 e tal por cento, já estiveram... Estão em mínimos históricos de 2010. Exatamente. Estão em mínimos históricos de 2010. Agora, as pessoas, os portugueses, não vivem de mínimos históricos de taxas de juros, como é óbvio. Se bem que, do ponto de vista de estritamente financeiro, há que reconhecer que agora já é possível ir aos mercados, enfim, algo que, hipótese que não se colocava, por exemplo, há um ano atrás, pelo menos quanto àquele, enfim, quanto aos empréstimos de longo prazo, médio e longo prazo. Portanto, do ponto de vista de estritamente financeiro, é evidente que podemos analisar esta evolução de vários pontos de vista. Agora, em termos de poder de compra, em termos de condições de vida, é certo que os resultados negativos não têm sido igualmente distribuídos pelas pessoas, porque é evidente que algumas pessoas têm sido dramaticamente atingidas, estão a ser, outros estão a ser muito menos, porque, enfim, a razão das circunstâncias pessoais de cada uma das pessoas. Em todo o caso, eu gostava, pelo menos, de salientar que, já não fazendo uma comparação entre o presente, 2013 e 2011, mas fazendo uma comparação entre a situação das pessoas hoje em Portugal e aquilo que era, aquilo que acontecia há algumas décadas atrás, eu acho que nunca se poderá minimizar a enorme relevância da elevação, do nível, por exemplo, de formação e tudo isso... Nada, estamos mesmo a terminar, temos um minuto para o fim do programa. Gostaria ainda de colocar uma pergunta e, por favor, seja sintético. O Governo deveria ter começado a pensar no período pós-troica mais cedo? Esta reforma do Estado deveria ter sido antecipada? Sem qualquer dúvida. Eu acho que, quanto a isso, até o próprio Governo, creio eu, nas entrelinhas, pelo menos, creio que hoje já reconhece isso. Daí que a preocupação fundamental de início, do ponto de vista nacional, deveria ter sido sempre essa, a de evitar prejudicar ao máximo o crescimento, evitar ter, no fundo, ter resultados negativos, por exemplo, a nível dos indicadores do desemprego e procurar, o que é extremamente difícil, não estou a dizer que seja fácil, prosseguir os objetivos de reajustamento, de redução, já não digo sequer de redução da dívida pública, porque, como sabemos, houve um aumento, em grande medida, também devido aos empréstimos efetuados pela própria troika. De qualquer maneira, eu creio que nunca se deveria ter esquecido exatamente essa ótica de longo prazo e não apenas a de curto prazo de procurar cumprir as tais metas estritamente financeiras, orçamentais, que são importantes, mas não são as decisivas para a vida de todos nós, como é óbvio. Renato Gonçalves, muito obrigada pela sua presença nesta Assembleia Geral. É o ponto final. Nós voltamos na segunda-feira com mais um tema da atualidade para ele. Contamos consigo. Bom fim de semana.